Essa experiência aí é de que a luz? No DVD. É a decomposição de luz, é? É. Onde é que tá o arco-íris? Dá pra ver tanto no DVD aqui, no efeito que fica, quanto dá pra fazer na parede. E por que que essa luz branca, ela se decompõe em todas essas cores quando passa por esse CD? Ai, meu olho. Por causa que tem gordura também no DVD. Tem gordura no... Pior que tem, gente. Eu tava pesquisando.